Estou de volta em mais uma Agenda Esportiva? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós temos diversas novidades para você e para a sua família. Confira! Antes dos jogos do final de semana, eu vou falar de dois projetos que deram muito certo e hoje são referência nacional. É o projeto Jiu-Jitsu para Todos e Jiu-Jitsu nas Escolas. E para falar um pouquinho mais sobre ele, eu recebi o mestre Alexandre aqui nos estúdios. Confira! Hoje no quadro de entrevistas da Agenda Esportiva, a gente vai falar de dois projetos que deram muito certo. É o projeto Jiu-Jitsu para Todos e Jiu-Jitsu na Escola. E é por isso que eu recebo o Alexandre, que é idealizador dessa belíssima ação. Alexandre, gostaria que você passe um pouquinho para a gente desses projetos. O projeto Jiu-Jitsu na Escola e Jiu-Jitsu para Todos surgiu em 1993, através de uma iniciativa própria. E hoje, graças a Deus, estamos atendendo, como você falou, centenas de crianças, faixa etária de 6 a 14 e os adolescentes, de 16 a 17 anos. E estamos inserindo em algumas escolas da Prefeitura, na sede da Associação Ars Teófilo, que é o presidente da associação. E estamos também no Centro de Referência Profissional 2. E como que é a interação das crianças? Porque acho que além de levar a saúde, que o esporte proporciona, também é uma formação para as crianças de vida. Vocês ensinam também algumas coisas, algumas lições para eles? É, realmente, a gente não ensina só a criança a lutar. A gente forma cidadãs. Então, estamos aí há 13 anos formando cidadãs de bens, porque o Jiu-Jitsu só veio agregar mais conhecimentos a eles. E, consequentemente, os campeonatos que eles disputam. Já disputaram campeonatos estatuais, esse ano disputaram o Pan-Americano, disputaram campeonatos mundiais, e estamos promovendo um evento agora para o final do ano. Com certeza vai dar muito certo. Desejo muita sorte para vocês. E eu fui conhecer esse projeto um dia lá, lutei com o Erso. Olha, deixei o Erso no chão, vocês viram, né? Vai passando o vídeo aí, que eu deixei o Erso no chão, né, Alexandre? É, eu achei meio difícil, né? Porque o professor Erso é tricampeão mundial, né? E é uma pessoa que abraçou a causa, abraçou o projeto há muitos anos aí, estamos com a parceria. E na sede, na própria sede da associação, nós temos um grupo lá do projeto. E para o ano que vem, estenderemos em mais lugares aí também na cidade. Com certeza. A gente deseja muita sorte para vocês. E o projeto virou referência nacional. Alexandre, conta para a gente desse livro aqui, que vocês apareceram aí. É, na verdade, esse livro só veio agregar mais conhecimento do projeto. O professor Marcial Serrano, é um historiador da arte de jiu-jitsu, ele escreveu um pouco da história, o surgimento do projeto, qual foi a iniciativa. se você quiser dar uma olhada aqui, se você quiser mostrar aqui também, eu vou mostrar aqui, ele contou um pouco da história do projeto, onde está inserido nas escolas de Antiguaia, e a gente fica muito agradecido e contente, porque graças a um projeto que surgiu, como disse, há três anos atrás, hoje é referência no Brasil inteiro. Com certeza. Então vocês são referência para o Brasil, e vários projetos surgiram por conta do jiu-jitsu para todos. Com certeza. E a gente fica feliz, porque a gente tem amigos aí no sul do país, a gente mandou uma formatação do projeto para eles, para Manaus, mandamos também para Brasília, mandamos para Tocantins, com os amigos nossos aí, e eles seguem a linha do que nós implantamos nas escolas. Legal. E Alexandre, conta para a gente de um evento que vocês vão realizar, que vai ser uma confraternização, uma troca de faixas para as crianças. Isso, está marcado para o dia 4 de dezembro, será um festival entre as crianças do projeto, somente eles, e nós faremos a troca de faixas deles. Algumas crianças vão receber os kimonos, através de um parceiro, um amigo nosso feitamente dos kimonos, e será um dia de festa. Já aproveito para convidar todos, no dia 4 de dezembro, a partir das 19h30, no ginásio Atibaia Jardim, ginásio José Aparecido Ferreira Franco. Vale a pena vocês participarem e prestigiar este projeto. Se você tem interesse de participar, levar o seu filho, os contatos estão aparecendo aí na tela. Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e agora você confere os jogos que nós temos para este final de semana. Os jogos do final de semana começam com uma disputa entre os servidores públicos da Prefeitura. Acontece na cidade o oitavo Jogos Intersecretarias, e no sábado é dia do Futebol Society. A Câmara Municipal enfrenta o SAAI às 14h. Às 14h30, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente enfrenta a galera do trânsito. Às 15h acontece a disputa do terceiro lugar. Às 15h30 acontece a disputa da final do campeonato. Na próxima agenda esportiva, eu trago quem foram os campeões. Vamos agora conferir os jogos deste domingo. No domingo, eu espero que faça calor, pois acontece no CIEM a quarta etapa do campeonato de natação das pessoas com deficiência física. É a partir das 9h da manhã. Agora, das 9h até as 14h, acontece o segundo batizado e graduação da Ginkart Capoeira. A galera da Capoeira, com todo o seu gingado, vai receber aí mais uma graduação. Meus parabéns! E eu vou dar uma passada lá para conferir. Olha, acontece na cidade também, no domingo, o lazer na rua, brincando na praça. A partir das 10h, a Praça Guanabara recebe uma série de atividades para toda criançada. Agora, a partir das 15h, a galera do Caetetuba vai ficar bem feliz, pois acontece mais uma edição do lazer na rua. A partir das 15h até as 17h. Você não pode perder. Confira agora as novidades do esporte. E as novidades do esporte começam falando da galera do handball. No último final de semana, as categorias de base masculina e feminina do handball de Atibaia estiveram presentes no esporte Clube Pinheiros para participar do festival organizado todos os anos, que fazem parte das comemorações de aniversário do clube. Atibaia esteve presente em três categorias, sub-12, sub-10 masculino e feminino, obtendo excelentes resultados e mostrando a força e tradição da modalidade em nossa cidade. Agora eu falo do handball feminino adulto. Pela Liga de Handball do Estado de São Paulo, a equipe adulta de Atibaia foi à cidade de Americana para jogar a semifinal da Série Ouro da categoria contra a cidade de Campinas. As meninas fizeram uma excelente partida, mas foram derrotadas pelo placar de 29 a 25. No próximo domingo, em Campinas, acontecerá a disputa pelo terceiro lugar da competição. E a equipe feminina adulta de Atibaia enfrentará o time de Sorocaba. Boa sorte, meninas! E eu gostaria de agradecer ao AMA, ao Hospital Lobo Atibaia, que sempre está ajudando e incentivando o esporte em Atibaia. Todas essas equipes de handball recebem o patrocínio do AMA Sports. Parabéns, galera do Hospital Novo! Sempre valorizando o esporte em Atibaia. Agora eu falo do vôlei de Atibaia. A equipe pré-mirim foi até a cidade de Itatiba no último sábado, dia 14, para disputar a final da categoria contra a equipe de Porto Feliz. As meninas superaram todas as expectativas e a equipe de Atibaia venceu o Porto Feliz por 3-7 a 0, tornando assim a campeã da Copa Itatiba 2015. Parabéns, meninas, pelo esforço e dedicação. Parabéns a todos que apoiam e incentivam o esporte em nossa cidade. Agora a novidade do esporte vem com muita adrenalina. A cidade de Atibaia sediou no último fim de semana, dia 14 e 15 de novembro, a quinta e última etapa do Campeonato Paulista 2015 de Drift Trike, que definiu quem foram os melhores atletas da competição realizada ao longo do ano em cinco municípios. A prova derradeira foi bastante disputada, com a participação de quase 200 pilotos, mostrando que o Drift Trike se firma cada vez mais como uma das modalidades do esporte radical mais queridas do Brasil. após várias recitas cheias de emoção, a campeã brasileira Drift Trike 2015 e uma das mais importantes representantes da equipe DTA, a Anaí, conseguiu ótimos resultados, ficando em primeiro lugar. Outro campeão brasileiro e destaque da equipe DTA, Roberto Fernandes, o vovô, que inclusive já participou de algumas entrevistas aqui no nosso estúdio, ficou em primeiro lugar na categoria Speedmaster e com a pontuação tornou-se campeão paulista LPDT 2015. Outro atleta que se destacou na competição foi o Marcelo Verde, mais conhecido como Marcelinho, um dos fundadores da DTA e também piloto da categoria Speedmaster. Conquistou o terceiro lugar na etapa e a quarta colocação no ranking geral do paulista LTDA 2015. Marcelo, aquele abraço. Eu sempre falo que o Marcelo é a prova de que esse esporte não tem idade, né Marcelão? Brincadeiras à parte, nós continuamos aqui com os destaques do campeonato de Drift Strike 2015. Isso se o rapaz que segura a telinha para mim, se ele mudar, né? Eu fico aqui, eu preciso me situar, mas o cara não muda, eu não consigo trabalhar. Vamos lá. Nesta quinta etapa, uma boa surpresa para a DTA foi o primeiro pódio do piloto da categoria Juvenil, Alisson Biliska, que defendeu pela primeira vez a camisa da equipe durante a competição. Por fim, na categoria Speed Pro Luciana da Silva, outra promessa da equipe DTA conquistou o quarto lugar no pódio. Colocação muito comemorada devido ao alto grau de dificuldade da pista em nível elevado dos outros competidores. Parabéns, equipe DTA, sempre mostrando que o esporte cresce a cada dia em Atipaia. A nossa agenda esportiva termina por aqui. Eu gostaria de mandar um abraço para o Marcos, lá da lanchonete Ponto de Encontro, que fica ali no Nagumo. Você que passar por ali, dá uma passadinha lá, caldo de cana, água de coco, eu sempre dou uma passada por lá. Marcos, aquele abraço, ele sempre assiste a gente aqui na Atipaia TV. Eu espero você na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Mas antes, eu gostaria de deixar um recado para você que é jogador, que é treinador ou que faz algum trabalho social com o esporte em Atipaia. Você quer participar da agenda esportiva? Mande um e-mail ou ligue no telefone que aparece aí na sua tela. Tchau, tchau. Até a próxima. Mande um e-mail ou ligue no telefone que aparece aí na sua tela.